Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Limãs Filipe, é nóis que heróis. Domingão, cervejão, cocão, não é cocão, vai a nazão, é nóis. Vamos aí para mais um domingão de carros e motos clássicas com o Limãs e TVA. Vamos ver o que temos aqui para hoje. Automatic, 007 mano, é nóis. Fusquettes, vamos por aqui. Fusquinha, Fusquinha, com a céu. Olha o mini, olha o que temos ali do outro lado. Chocou quase ninguém das motos ainda, que legal. Fusquinha. Você é um diplomata Maverick, aspirado. Um Galax, outro. Olha. Toca na caveira, hein. O SS, olha lindão o SS, hein. Caralho. Então, olha aí o que temos, já tem uma CBX 750 UF, famosa 7 graus, muito louca, muito louca. Fusquinha indo embora. Gostar, olha ali o... Desculpa a tosse, nós corta essa parte. Olha, pô, cheira, velho. Poxa. Que louco, tio. Banquinho de couro. Somzinho muito louco. São Paulo, é. Olha o 988, quando que eu nasci. Olha o outro arrancando, nem. É foda. E aí, molecada do canal. Quem quer ter um Opalão SL aí, ó. Caveirinha, hein. Tem umas coisinhas. Campo Largo aí, ó. 12.200. Telefone aí. 8803. 88035612. DDD41. Ano? 90. 4 canecão. Tem uns cuti, ó. Tem uns cuti, cuti, para fazer. Mas, tá aí, ó. Quem quiser, é só olhar. É só ligar para o cara, negociar. Olha o Fusquinha, também está à venda. Quanto? Cara, 15 pila aqui, ó. 15 pila no Fuscão? 15. Viu, meu irmãozinho? Achei a anteninha dele agora, que foi quebrada ali, o homem tem ali. Quebrou ela? Só ligar para o cara, não tem isso. Mas, tá funcionando, né? Legal, legal. Beleza. De Harley, aí, ó. Olha que pintura linda. Que pintura linda, hein. É? Pode passar em casa, deixar o fundo. Que pintura linda. Dá uma ressaltada a mais nela. É. Só brilhando, né? Tá vindo mais uma sete galo aí, ó. Hehehehe. Não sei esse canecão, velho. Caralho. Elegante. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Seis canecão, seis carburations. que loucura. O peso Freio ventilado Dois discão de freio ventilado Loucura, loucura Festival das Galo hoje Festival das Sete Galo hoje Caralho, velho Tá lindão, hein Uma fusquinha azul Ford Não lembro qual que é essa Ford F alguma coisa Muito louca Festival Sete Galo, velho Hoje Agora é uma branquinha Que louca Fênemezão Quem gosta de caminhão Tá aí Condição Nacional Motor Se não me engano é FNB, né Caraca, moleque Que top Caramba, meu Escapamento do Johnny Olha o chevetinho Rebaixadão, velho Rodinha BBS Muito louco, velho Doidão Rebaixadão É nóis E é isso aí galerinha Isso é mais um videozinho de domingo De carros e motos antigas É nóis Até o próximo video Fui Tchau Tchau